Consciência negra não é uma coisa pronta, acabada. Nações e nações formaram nossa cara. Nada nem ninguém pode violar os nossos direitos. E vamos sempre afirmar a nossa humanidade. Seremos fiéis à nossa história e à nossa dignidade, celebrando o povo negro. Exemplos de vitórias, trajetos e glórias. A continuação dos sonhos que vieram antes de nós. Um sonho que nos faz prosseguir, que cria para nós um mundo com tudo o que pode existir. Com os nossos corações batendo outra vez, caminhamos com fé que ela não costuma falhar. E a mudança vem da nossa maneira. Sei que continuamos com a nossa consciência negra. Novembro, mês da consciência negra. Memória, respeito e direitos. Brasil pela igualdade racial. Ministério da Igualdade Racial. Brasil, União e Reconstrução.